No vídeo anterior, lançámos um objeto com um determinado ângulo, calculámos a componente horizontal e vertical da velocidade desse lançamento e usámos a componente vertical para determinar o tempo que o projeto passaria no ar. Depois, usámos esse tempo para calcular a distância percorrida, assumindo que a velocidade horizontal era constante. Neste vídeo, quero voltar a resolver parte deste problema. Quero voltar a fazer a parte que permite calcular o tempo que o objeto permanece no ar. Vou fazê-lo de um modo ligeiramente mais complicado do que no vídeo anterior, mas é mais eficaz. Poderão confirmar isso mesmo noutros vídeos futuros. No vídeo anterior, para determinarmos o tempo que o objeto permanece no ar, tivemos a atenção que, uma vez que a altura de que o objeto é lançado é igual à altura que cai, qualquer que seja a velocidade durante a subida, há uma velocidade correspondente na descida. Isto é, com o mesmo módulo, mas a componente vertical da velocidade na descida tem sinal oposto à componente vertical da velocidade na subida. Usámos essa informação para calcular a variação de velocidade. De seguida, usámos essa variação de velocidade e a aceleração constante, provocada para a força da gravidade exercida sobre um objeto em queda livre, para calcular o tempo passado no ar. Foi muito simples em termos matemáticos. Agora, vamos deduzir uma fórmula que é útil em física. Eu gosto de deduzir as fórmulas a partir da raiz e é isso que vamos fazer. Já me viram deduzir esta fórmula? Para começar, há que recordar que a velocidade vertical que calculámos no vídeo anterior era 5 metros por segundo. Tendo em conta essa velocidade vertical, vamos determinar quanto tempo o objeto se mantém no ar. Então, a velocidade vertical na direção do eixo dos y é 5 metros por segundo. Quero recordar ainda que, por convenção, quando estamos a lidar com vetores, se a componente segundo y tem valor positivo, significa que o sentido é para cima. Negativo significa para baixo. Isto em relação à componente y definida na direção vertical. Quanto à componente horizontal, positivo significa que o sentido é para a direita, negativo que é para a esquerda. É só para garantir que têm estas convenções bem presentes. Como podemos calcular o tempo que o objeto permanece no ar? Vamos recordar. Um movimento e um projétil podem ser decompostos em dois movimentos. Neste momento, vamos só analisar o movimento numa direção, na direção vertical. O deslocamento. Escrevi Δy porque estamos a analisar o movimento segundo o y. O deslocamento é igual à velocidade média vezes a variação do tempo, vezes o intervalo de tempo que passou. E o que é a velocidade média? A velocidade média é, se assumirmos que a aceleração é constante, é igual à velocidade final mais a velocidade inicial. Vou escrever assim, vai ficar mais organizado. É igual à velocidade inicial mais velocidade final, a dividir por 2. É a média aritmética entre as velocidades inicial e final. E multiplicamos isto pela variação de tempo, vezes variação de tempo. Mas como calculamos a velocidade final? A velocidade final, vou escrever aqui, vou escrever Vy, para ser mais simples. Vy, velocidade final, é igual à velocidade inicial mais a aceleração. Mais a aceleração, vezes o tempo que passou. Isto dá-nos a velocidade ao fim de um determinado intervalo de tempo. Voltemos então à nossa fórmula. Vamos substituir isto por isto. E qual é o resultado disto? Ficamos com a velocidade inicial. A velocidade média é a velocidade inicial mais a velocidade final. A velocidade final aqui é isto. Velocidade inicial mais a aceleração, vezes variação de tempo. Tudo isto dividido por... Vou usar a mesma cor. Tudo isto a dividir por 2 e a multiplicar pela variação de tempo. Volto a frisar. Isto é o deslocamento na vertical. Nesta parte aqui, vou usar magenta, temos 2 vezes 0y. Isto é o mesmo que 2 vezes 0y, duas vezes a velocidade inicial. Esta expressão pode ser simplificada desta forma. 2 vezes V0y, a dividir por 2, fica apenas velocidade inicial. Depois temos... Bem, faço tudo aqui. Depois multiplico pela variação do tempo. Mais aceleração vezes tempo. Aceleração vezes o tempo que tiver passado. A dividir por 2. Tudo isto a multiplicar pela variação do tempo. E isto é o deslocamento. E já está quase. Se tiverem de fazer um exame de física pressionados pelo tempo, não têm de estar sempre a deduzir. Mas quero que percebam que estas fórmulas vêm de princípios que são básicos. E devem saber deduzi-las. Mas talvez valha a pena memorizá-las se tiverem no exame com o tempo contado. Se multiplicarmos por Δt, fica... O deslocamento é igual à velocidade inicial vezes a variação de tempo, mais... Vou usar a mesma cor. mais a aceleração sobre 2 vezes. Temos Δt vezes Δt. Lembrem-se, Δ significa variação. Este triângulo significa variação do tempo. Variação do tempo vezes variação do tempo é a variação do tempo ao quadrado. Variação do tempo ao quadrado. Em alguns livros e aulas de física, dão-vos uma fórmula semelhante a esta. E pronto, mas quero mostrar-vos que se derivou de princípios muito simples. De princípios como deslocamento é a velocidade média vezes tempo. E o que é a velocidade média? O que é a velocidade final? É a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. E obtemos esta expressão. Fiz isto para calcular quanto tempo o objeto permanecerá no ar. Como se aplica isto a este problema em particular? Sabemos a velocidade inicial. É a componente vertical, porque estamos a lidar apenas com a componente vertical. Sabemos a velocidade inicial. Sabemos a aceleração provocada pela gravidade. E nesta situação, queremos saber quando é que o deslocamento é... Isto é menos intuitivo, mas espero que vos faça sentido. Quando é que o deslocamento é zero? Há dois momentos em que o deslocamento é zero. Um é imediatamente antes do lançamento do objeto, no instante zero. O deslocamento é zero. Depois o objeto subirá e há de voltar para o chão, ou seja, há a posição inicial segundo o Y, pelo que o deslocamento na vertical será zero. Assim, se quisermos descobrir o momento em que o deslocamento é zero, obteremos duas respostas. Uma delas deverá ser diferente zero. Um desses momentos será num instante zero e o outro será num tempo diferente zero. É isso que nos interessa. É o segundo tempo. O momento em que o objeto chega novamente ao chão. Vamos aplicar isso. O deslocamento será zero. Zero é igual a... Velocidade inicial é 5 metros por segundo no sentido ascendente. Não vou escrever as unidades por uma questão de espaço. 5 metros por segundo para cima vezes variação de tempo mais... Qual é a aceleração? O que está convencionado é que se o sentido for descendente, se o sentido do vetor for para baixo, usa sinal menos. Então a aceleração é menos 9,8 metros por segundo quadrado. E dividimos por 2. Aliás, vou escrever isso. Menos 9,8 metros por segundo quadrado. Não escrevo as unidades para simplificar, para não ocupar demasiado espaço. Vezes... Tudo isto vezes delta T ao quadrado. Felizmente, esta expressão é muito simples. Não temos de compor. Aliás, vamos de compor. Mas não temos de recorrer à fórmula resolvente. Para resolver esta equação do segundo grau, podemos pôr a evidência ao delta T. Fica 0 é igual a delta T vezes 5 menos 9,8 sobre 2, que é igual a 4,9. E se compusermos delta T de delta T ao quadrado, ficamos com delta T apenas. Há duas soluções para isto. Há dois delta T que dão 0. Ou este delta T aqui é 0, ou delta T é igual a 0. Este é o ponto de partida, o instante inicial. Não é o tempo que nos interessa. Aqui ainda não passou tempo nenhum. Ou isto é igual a 0. Se tivermos dois valores e ao calcular os produtos o resultado é 0, significa que um ou ambos poderão ser igual a 0. Temos 5 menos 4,9 delta T. 4,9 delta T é igual a 0. Podemos somar 4,9 delta T a ambos os lados da equação e fica 5 é igual a 4,9 delta T. 4,9 delta T. E dividimos ambos os lados por 4,9. Dividimos ambos os lados por 4,9 para obtermos o tempo que passou. Delta T é igual a 5 a dividir por 4,9. Isto dá... 5 a dividir por 4,9 é igual a 1,02 segundos. É igual a 1,02 segundos. Obtivemos exatamente a mesma resposta que no exemplo anterior. Simplesmente usámos um método diferente. Esta é uma das coisas engraçadas que a física tem. Desde que seja lógica e consistente, há várias formas de obter a mesma resposta. Mas a resposta deverá ser sempre a mesma. Se não for o caso, é provável que tenham feito alguma coisa errada numa das diferentes formas de resolver. Se não for o caso,